Boa noite, galera aí que tá ligada no meu canal, espero que todos estejam bem. Terceiro vídeo do dia, né? Cês sabem que a gente tá postando vários conteúdos aí no intuito de mudar vidas, de salvar pessoas. E é muito importante que cê deixe o like aí se você tá se espelhando na saga caliveira. Hoje eu fui na academia, mano, tô voltando aos treinos, onde treinei costas, hoje peito. E lá na academia tem um pastor, mano, que ele é maromba, sabe? Ele treina também. Ainda cava conversando, né, sobre fé, sobre as coisas assim que quando a gente tem uma bênção na nossa vida, galera, a gente tem que transmitir pra outras pessoas. E ele falou, né, mano, que aqui onde nós mora, né, é cidade pequena, mano. Todo mundo conhece todo mundo e às vezes, cara, as pessoas tacam pedra na gente, né? Só que aí eu falei pra ele, falei, pastor, às vezes, cara, a gente tem que entender que os olhos da fé que a gente tem, né, que Deus planta nos nossos corações não é a mesma visão que as pessoas têm na vida, né, galera? Tipo, gaguejando aqui, mas é realidade, né, mano? E quando você tem um propósito de Deus na sua vida, quando Deus toca no seu coração e fala, ó, você vai ser isso na vida, você vai fazer isso, às vezes as pessoas não entendem isso, sabe? Elas acham que isso é perder tempo, elas acham que você tá ficando doido, mas isso, galera, é porque elas não têm a mesma visão que você, entendeu? Elas não têm, elas não é escolhido de Deus, assim, pra fazer o que Ele quer, entendeu? Pra agir, fazer as coisas que Ele quer que você faça. E eu acho muito legal gravar esses vídeos, cara, porque eu sei que, às vezes, você tá passando por isso. Às vezes, tem pessoas na sua casa que não botam a fé em você, entendeu? Bota, olha, você tem aquele olhar, assim, de, pô, esse cara não se toca, esse cara não vai mudar. Só que aí que tá, galera, sabe? Aí que tá, entendeu? É isso que eu tô querendo dizer. Às vezes, mano, você que não entende os propósitos de Deus também, entendeu? E, às vezes, as pessoas não vão entender mesmo. E foi isso que eu falei pra ele. Falei, ó, pastor, você tem que entender, cara, que as ovelhas de Deus é aquelas que seguem o que Ele quer, sabe? O que Deus toca no seu coração, você faz, você exerce. E as pessoas que julgam, mano, não é as pessoas que vêm de Deus, entendeu? É as pessoas que vêm pra atrapalhar. E eu tô refletindo muito isso na minha vida, sabe? Porque eu vejo que cada vez mais que a bênção está perto, eu vejo que minha vida tá pronta pra mudar, o inimigo, ele tenta cada vez mais te derrubar, cara. Cada vez mais ele tenta colocar na sua cabeça que não vai dar certo, que ele tenta te confundir, cara. É isso que eu queria dizer pra vocês. Aí eu falei pra ele, falei que nada muda, mano. Tipo, você vai mudar de cidade, você vai pra outro lugar, vai ter pessoas que vão fazer a mesma coisa com você, entendeu? É por isso que você tem que estar presente na palavra de Deus pra você poder enfrentar o gigante, sabe? O gigante, galera, é a vida, mano, entendeu? A vida é um obstáculo. E não adianta você achar assim que você vai sair de lugar, você vai mudar, você vai pra Sorocaba, por exemplo. Nós moramos na cidade pequena, mano. Você vai pra outro lugar, as coisas vão mudar, mano. Pelo contrário, é você que tem que mudar. E hoje eu fiz até um vídeo, né? Falei que minha esperança é Jesus Cristo. Então, vocês têm que entender que, tipo, eu tô entregando a minha vida a Jesus Cristo, entendeu? Eu não tenho medo mais, tipo, do que vai acontecer ou de coisas que já foram. E às vezes é isso que a gente precisa, sabe? Eu falei pra ele, ele falou assim, que ele precisava ouvir aquilo, né? Tipo, ele falou assim, pô, precisava ouvir isso, cara. Porque eu entendo, galera, sabe? Carregar a palavra de Deus, mano, falar de Deus nesse mundo é difícil, cara. Só que a gente tem que dar valor às pessoas que querem, sabe? Tipo, as pessoas que vão lá na frente, cantam, oram. A gente tem que dar valor, cara. Eu sei que é difícil, sabe, você acreditar nisso, né? No mundo que é do homem, né? Que é do maligno. Que o maligno, ele proporciona várias coisas fáceis na sua vida. Só que você tem que entender, galera, que o que é de Deus é pra sempre, mano. E o que é do maligno passa, entendeu? Depois você sente tristeza, você se sente mal. E eu falei pra ele, falei, pastor, a gente tem que estar bem, mano. Se você estiver bem no que você faz, você vai mudar a vida de outras pessoas também, entendeu? Aí ele me agradeceu, falou assim, que precisava ouvir aquilo. Eu fiquei feliz, galera, sabe? Porque é isso que é acreditar em Deus, mano. Acreditar em Deus é você ver uma pessoa que você gosta, sabe? E você espelhar nela. Igual hoje eu comentei no Face lá, né? Falei, na sua casa vai ter vitória. Algo assim, é. Foi isso, acho que eu comentei. Na sua casa vai ter vitória. Várias pessoas curtiram, mano, entendeu? Porque isso que é de Deus. As pessoas, elas entendem o que você tá falando. E elas estão passando pela mesma coisa, mano. Só que é uma bênção, às vezes. Ou ela quer uma prova de Deus. E eu fico muito feliz, cara, de poder ajudar as pessoas. Porque igual ele, ele é um pastor, né, mano? É difícil, galera, sabe? Você pregar a palavra, você chegar lá na frente, você falar de Deus, sabe? Quando as pessoas estão cegas, mano. O inimigo, ele cega as pessoas, galera, sabe? Às vezes, cara, você tem que entender que não é culpa, às vezes, das pessoas, sabe? Tipo, tem pessoas que tem coração bom. Só que o inimigo, ele cega, mano. Ele deixa você... É isso que eu falo dos olhos da fé. Quando você tem fé, mano, você olha o mundo de outra forma. Agora, quando você não tem fé, você acha que a vida é assim, mano. Nunca vai mudar. Todo dia é igual. Sendo que Deus, ele tá agindo na sua vida ali, ó. Nos pequenos detalhes. E nada é diferente da minha vida, mano. Eu vejo que cada vez mais que eu tô próximo da vitória, mais o inimigo tenta me debrar, sabe? Mas eu tô firme na palavra. E a minha missão é essa, mano, entendeu? Porque, tipo assim, se eu falo um negócio desse pra ele, eu mudo a cabeça dele, mano. Aí ele pensa assim, pô, o cara entendeu eu. E ele começa cada vez mais a mudar a vida de outras pessoas. E uma coisa também que eu quero dizer nesse vídeo aqui, mano. Que pessoas ingratas, você tem que deixar de lado, mano. Deus vai fazer a justiça por você. Pessoas ingratas, assim, que você... Você coloca elas na sua vida. Você quer o bem delas, só que elas não... É isso que eu tô te falando. O inimigo cega elas. Não é culpa delas, às vezes. Elas não vêem o esforço que você tá tendo. Eles acham que isso é perder tempo. É difícil gravar vídeo, galera. É difícil você dar cara a tapa, sabe? Você querer mudar a sua vida e de outras pessoas. Não é fácil. Então você tem que deixar de lado as pessoas ingratas, mano. Por enquanto, sabe? Tipo, elas não fazem parte da sua vida. Pode ser que daqui pra frente elas fazem, mas... Por enquanto, quando você quer algo a mais, você tem que deixar de lado, mano. Porque elas sempre vão relembrar seu passado. Elas sempre vão lembrar o que já foi. E Deus não quer isso da gente. Deus, ele quer que você viva o extraordinário que ele tem pra você. Que você mude a vida de outras pessoas. E às vezes é por isso que o inimigo investe tanto em você. Porque ele sabe que você transmite o que Deus quer, entendeu? A face de Cristo. Que é superação. Você faz as coisas com ânimo. Você é feliz nas coisas que você faz na Terra, entendeu? E o inimigo não gosta disso, mano. E eu fiquei feliz por ele, cara. Porque eu vi que ele transmitiu aquilo, sabe? Ele pegou aquilo pra ele. E é muito importante isso, galera. Sabe? A gente aprender com o outro. Tem um ditado que fala que figurinha repetida não completa álbum, né? Às vezes, cara, o álbum da sua vida, ele não se completa porque você não sabe ouvir outras pessoas. Você acha que é do seu jeito e pronto. Isso que é acreditar no homem, galera. Quando a gente é humilde, a gente aprende com outras pessoas. Às vezes você ouve uma coisa assim que você não é a favor ou contra. Pra você ter a humildade, pra você refletir e ver se aquilo é bom ou não. Se é agradável ou se você pode deixar quieto. É essa a mensagem que eu tenho pra te dizer, galera. Sabe? Não julgue as pessoas ingratas. Deus fará justiça por você. E dê valor às pessoas que têm o mesmo propósito, mano. As pessoas que levam a palavra de Deus. As pessoas que querem mudar vidas. As pessoas que olham pro céu e agradecem, mano. Isso tudo muda na sua vida com a gratidão, cara. Quando você agradece pelo emprego que você tem, pela esposa que você tem, pelo trabalho que você tem. Deus te abençoa mais ainda. Agora, se você só olha a vida achando que a vida é um obstáculo, Deus nunca vai te colocar no algo a mais, entendeu? É isso que eu tô percebendo agora. Que a gente tem que estar com as pernas firmes pra pegar a bênção, entendeu? Pra gente poder segurar ela muitos anos na nossa vida. Não pra que Deus, tipo, Ele te abençoa e você deixa tudo vazar, sabe? Pela mão, assim. Ele te abençoa e você deixa tudo ir embora pelo vale. Então é muito importante. Você tem que estar firme, sabe? Você tem que estar firme nos propósitos. E Jesus é a esperança, galera. Se você acredita em Deus, há esperança. Se você tá vivo, você pode mudar esse cenário aí, ó. Em um dia, dois dias, você não... É isso que acreditar em Deus, entendeu? É por isso que é difícil as pessoas entenderem. Obrigado pelo carinho. Mais uma vez, vocês sabem que meus vídeos é de coração, galera, sabe? Eu não... Eu cheguei num nível assim, ó. Aqui eu tô entendendo agora as coisas, sabe? Eu tô vendo por que que é assim, sabe? Por que que é difícil. Porque é isso que eu tô querendo te dizer. Os olhos da fé, cara, eles vão ao a mais, né? Tipo, o oceano, ele é infinito. E as coisas que o mundo oferece é passageiro, mano. Você é feliz ali, depois você fica triste. E é isso, cara. Eu quero coisas extraordinárias. Coisas grandes na minha vida. Vida extraordinárias, entendeu? Ajudar outras pessoas também a realizar os sonhos dela é muito importante. Deixa o like aí. Vocês sabem que esses vídeos é feitos de coração. Tô moído hoje, velho. Um treino de peitoral insano. Logo, logo eu vou mostrar o shape pra vocês aí que eu quero fazer um antes e um depois. Obrigado pelo carinho. Inscreva-se no canal. Até o próximo vídeo. Tchau.